Há calças de luas. Há calças de luas. Isto é o quê? É um joguinho? É um joguinho. Eu tenho que fazer o quê? Submeter-me às tuas regras, é isso? Faz o que tu quiseres que eu estou-me a cagar. Está bem, muito bem. Bora lá. Sabes quem é que está aqui? Para ver tudo o que te vai acontecer. Não. Quem? Não vai. O que é que tu fizeste? Xuxa. Está a arder? Hã? É o mesmo produto que usaste para cegar o frete. É lixado, não é? É muita lixado quando usam as minhas armas. Olha lá, que brincadeira. Xuxa! Posso? Xuxa! 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 Tchau!